Fala, gurizada! Tudo bem? Meu nome é Jônatas, sou professor do guri e na aula de hoje iremos falar sobre a articulação. A articulação é de vital importância para a vida do músico, pois ela dá clareza às notas. No nosso caso, nós, trompetistas, utilizamos basicamente duas sílabas para articularmos as notas. Tá ou dá. Então... Tá, 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 dá, dá, dá... Ao produzirmos as articulações no trompete, estamos utilizando sempre essas sílabas. Ou tá ou dá. Então ficaria... Outra coisa que é muito importante é mantermos a coluna de ar sempre contínua, constante, e não cortando a coluna de ar. Pois se cortarmos a coluna de ar, ela fica dessa forma. E quando nós tocamos mais rápido, essa coluna de ar cortada não soa tão bem. Por exemplo... Já utilizando a coluna de ar sempre constante, ou seja, soprando o tempo todo, a articulação soa um pouco mais leve para a gente. E, consequentemente, não há pausas entre as notas. Mas antes de partirmos para os exercícios, eu gostaria que nós fizéssemos um aquecimento, ok? Então vamos fazer um exercício de respiração, onde nós iremos agora utilizar o dedo indicador. Iremos respirar pela boca e soltar pela boca. Só que nós iremos fazer isso utilizando a articulação. Então iremos respirar. Vamos pensar em quatro tempos. Iremos respirar no quarto tempo, e no primeiro, segundo e terceiro tempo iremos soprar articulando. Um, dois, três. Maravilha! Gostaria de propor também um exercício de buzzing. É muito importante essa prática, pois justamente ela estimula a vibração dos nossos lábios. E isso, consequentemente, nos ajuda a ter uma melhor sonoridade. Ou seja, nós iremos tocar da mesma forma da aula anterior, glissando. Ou seja, iremos deslizar entre as notas. Irei começar com a nota dó, irei deslizar para cima e, consequentemente, depois para baixo. Como se fosse uma montanha-unça ou uma sirene. Então... Ok? Então irei fazer primeiro, e logo em seguida você. Você? 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 Muito bom. Nessa aula, iremos também incluir a figura da mínima. Sabemos que a semibreve é a nossa figura de maior valor e, em nosso contexto, ela terá duração de quatro tempos. Já a mínima irá durar a metade da semibreve, ou seja, dois tempos cada nota. Nos exercícios a seguir, nós iremos praticar da seguinte forma. Eu irei tocar primeiro, você irá ouvir, e logo em seguida você irá tocar, ok? Bora lá, vamos nós. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. E aí Curta o vídeo, siga-nos nas redes, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau.